O que o Brasil precisa fazer agora para preencher a lacuna da falta de profissionais para a segurança da informação e para a cibersegurança? Acho que a palavra é investimento, mas a gente tem que dividir isso em algumas etapas. O agora a gente não resolve, por exemplo, com a educação. A médio e longo prazo, a educação, conscientização e regulamentações próprias, como a gente já tem feito, vão fomentar a área de cibersegurança no país. Porém, o agora, eu acho que a primeira coisa é investir na inteligência artificial. Só que a inteligência artificial sem uma arquitetura de dados, ela também não existe. Então, o que proteger, como proteger e principalmente como governar isso? Se você conseguir responder essas três perguntas, já é um grande passo para colocar profissionais no lugar correto, no momento correto. Mas quando a gente fala em falta de profissionais, quem é esse profissional que o Brasil precisa para trabalhar com segurança da informação? E claro, por tabela, com cibersegurança, com internet das coisas e com todas essas novas tecnologias. Esse profissional é um profissional polivalente. A primeira coisa que um profissional de cibersegurança tem que ter é a curiosidade. De querer entender como funcionam as coisas, do que existem por detrás dos sistemas e, obviamente, quais são essas falhas. Então, a curiosidade vem daí, daquela pessoa que, na infância, mexia na tomada para ver se dava choque. Deixa eu tirar isso aqui para ver o que vai acontecer. Então, esse tipo de skill que a gente vê lá no passado, aquele menino que era levado, ou aquela menina que normalmente fazia arteira. Por incrível que pareça, é um skill que a gente acaba olhando. Porque a curiosidade não é pensar no status quo. Tem sempre alguém do outro lado tentando fazer o diferente. E esse diferente a gente tem que também fazer na hora de proteger. Quando a gente fala nesse profissional, você falou que a educação agora, nesse momento, não é para agora. Mas como resolver essa questão do ensino técnico, do ensino universitário? Como remunerar? Como atrair pessoas que já estão em TI para a área da segurança? Não só as pessoas que estão hoje, mas tem vários outros profissionais que estão afastados deste mercado. Por N razões, familiares ou outras coisas que não entraram, que tem um skill muito bom em banco de dados, em sistemas operacionais, em redes. Que poderiam estar sendo reutilizados ou reinseridos no mercado para trabalhar com cibersegurança. Eu venho de uma época que nem existia o termo cyber ainda. Era segurança da informação. E a gente vai se atualizando. Então, outro skill também que o profissional tem que ter é a questão da atualização. Está sempre de conhecimento de novas metodologias ou novas linguagens. Ou, principalmente, protocolos de segurança e regulamentações, como a gente tem tido no país. Então, atualizar-se também faz parte desse skill de adaptação. Então, na hora que olhar uma pessoa que, além de curiosa, também tem essa vontade de aprender, já tem um bom caminho para a gente colocar novos profissionais do mercado.